No quadro Vida de Atleta do mês passado, nós conhecemos um pouco da rotina de um tenista aqui do Clube Curitibano. E agora, nós vamos conhecer a rotina de uma jogadora de vôlei. Confira aí. Já são seis da manhã e o dia já começou para mais uma atleta do Clube Curitibano. Ela já fez jazz, já fez hip hop, mas há alguns anos ela vem se dedicando ao vôleibol. Nós vamos conhecer hoje, então, um pouco mais da rotina da vida de Isabela Sandrini. Vem com a gente. Isabela Sandrini, bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Animada já? É, tem que estar. Então tá bom, vamos lá. Henrique, bom dia. Bom dia. Tem uma filha atleta, é complicado ou não? Nada, não é complicado. Muito pelo contrário. É claro que todo mundo tem que cair da cama cedo, né, para acompanhar a rotina dela. É uma rotina bem intensa. Mas, por outro lado, também dá muito prazer, dá muita alegria, porque não tem nada mais gostoso do que ver ela em quadro, jogando, se realizando, se sentindo feliz com o vôleibol, né. Muito bom. Sobra até para a mãe, né, Denise, que precisa levantar cedo, preparar o café, depois... Com certeza. A mãe fica cuidando da parte de alimentação, de transportar, de levar para um lugar e para o outro. E a gente cuida, sim, com a alimentação, acho que faz parte, a gente tem que exelar por isso, porque o organismo tem que estar bem nutrido para poder aguentar o dia puxado mesmo. Mas tudo isso vale a pena quando chega no final do campeonato e eles recebem a medalha de ouro. Não, com certeza. É uma gratificação mesmo. Então vamos tomar café, porque daqui a pouco a gente precisa sair, né. Isso mesmo, vamos lá. Bom, café tomada. Agora a próxima etapa, escola, né. Isso mesmo. Temos o quê? Já estamos atrasados, né. Um pouquinho. Então vamos embora. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto